Então vai Eu sou cachorreira, fui assim a vida inteira Cercado pelas princesas que se amarram em transar Não me apego a nada, o amor é uma farsa Tu se iludir na parada, então melhor deixar pra lá Eu sou cachorreira, fui assim a vida inteira Cercado pelas princesas que se amarram em transar Não me apego a nada, o amor é uma farsa Tu se iludir na parada, então melhor deixar pra lá Mas tem umas piranha que não espiga e já cama falar Até que me ama, mete o louco, sai pra lá Tá maluco, cretina? Chega de perreco, quero viver pelo certo Ser solteiro é o correto, não nasci pra namorar Pega a fita Eu sou cachorreira, fui assim a vida inteira Cercado pelas princesas que se amarram em transar Não me apego a nada, o amor é uma farsa Tu se iludir na parada, então melhor deixar pra lá Eu sou cachorreira, fui assim a vida inteira Cercado pelas princesas que se amarram em transar Não me apego a nada, o amor é uma farsa Tu se iludir na parada, então melhor deixar pra lá Não é não? Então vá Eu sou cachorreira, fui assim a vida inteira Cercado pelas princesas que se amarram em transar Não me apego a nada, o amor é uma farsa Tu se iludir na parada, então melhor deixar pra lá Não é não? Mas tem umas piranha aqui na espelha E o jacama falar Até que me ama, mete o louco, sai pra lá Tá maluco, Tretina? Chega de perreco, quero viver pelo certo Ser solteiro é o correto, não nasci pra namorar Pega fita Eu sou cachorreira, fui assim a vida inteira Cercado pelas princesas que se amarram em transar Não me apego a nada, o amor é uma farsa Tu se iludir na parada, então melhor deixar pra lá Não é não? Espelho, espelho meu Será que nesse mundo existe alguém mais cachorreira do que eu?